Música Oi gente, eu sou a professora Ana Paula eu coordeno o laboratório de sistemática de mamíferos o LACISMA aqui na UFSCar e lá no nosso laboratório a gente procura desvendar os padrões e entender os processos relacionados à origem da diversidade dos mamíferos da América do Sul Bom, a gente estuda principalmente o grupo dos pequenos mamíferos que são os marsfiais, os pequenos roedores e os morcegos que são justamente o grupo de mamíferos mais diversificados atualmente Bom, algumas questões que a gente procura entender lá no laboratório Por exemplo, quantas espécies de mamíferos existem no Brasil? Como essas espécies se distribuem? Elas ocorrem homogeneamente ao longo dos diferentes biomas? Ou existem espécies endêmicas? Por exemplo, espécies exclusivas de determinadas regiões ou tipos de ambientes? Por exemplo, também a gente quer entender onde, quando e como toda essa diversidade surgiu? Qual o papel dos rios, das cadeias de montanha, das mudanças climáticas, das mudanças de vegetação na diversificação desses grupos? E para responder essas questões, a gente se utiliza de duas fontes de dados Espécimes obtidos na natureza, onde a gente realiza expedições a campo Geralmente em áreas ainda pouco conhecidas E espécimes já depositados em coleções científicas Onde a gente vai examinar caracteres de morfologia externa Como, por exemplo, da pelagem Caracteres cranianos, dentários E também de onde a gente obtém dados moleculares Provenientes do DNA desses indivíduos E aí, analisando todos esses dados em conjunto A gente consegue delimitar as diferentes espécies E estabelecer a relação de parentesco entre elas E entender a história evolutiva desses grupos Bom, atualmente eu faço parte de quatro projetos de pesquisa Junto com outros pesquisadores financiados pela FAPESP Dois no Cerrado, um na Mata Atlântica do Nordeste, um na Amazônica Então, em breve a gente vai ter vários dados inéditos desses grupos E espero vocês lá no Instagram Obrigada 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 Obrigada.